De onde vem, de onde vem, de onde vem Kika De onde veio este papel Bom, eu é que pergunto professora, de onde veio o papel Acho que veio lá de trás Kika Hum, ninguém entende as minhas perguntas Eu entendo Kika, a minha história começou há muito tempo Antes de me inventarem, o homem usou diversas formas para escrever e desenhar Os homens primitivos usavam as paredes das cavernas Muito tempo depois, na Índia, foram usadas as folhas de palmeira Já os aztecas anotavam seus livros de matemática e astronomia nas cascas de árvore Os egípcios inventaram o papiro, que era muito parecido comigo, mas bem frágil Os chineses foram os primeiros a fabricar o papel que você conhece Ele era feito de fibras de bambu ou seda Mas em 1690, o papel deixou de ser um negócio da China Para ser um negócio mundial Foi quando os americanos fizeram a primeira fábrica de papel E hoje, o mundo não vive sem o papel O que seria da humanidade sem livros, revistas, dinheiro e papel higiênico? Sem papel higiênico? É Seria um papelão E... de onde você veio antes de virar um aviãozinho? A maioria dos papéis, como eu, é feita a partir da madeira de uma árvore chamada eucalipto As toras de eucalipto chegam das fazendas e são descarregadas na indústria de papel Uma esteira leva a madeira para ser descascada e picada Então, a madeira é cozida, produzindo a celulose Celulose? Celulose é o nome desta pasta extraída do eucalipto É ela que vai virar papel, Kika A celulose é misturada a produtos que ajudam a deixá-la mais branquinha A massa, então, é preparada para entrar na máquina de papel Nesta bela máquina, a massa é transformada em folhas bem grandonas As folhas, então, são prensadas e vão para os secadores A calandra é uma espécie de ferro de passar que alisa as folhas de papel Aí, o papel é enrolado para depois ser cortado nos mais diferentes tamanhos e formas Só depois do corte, o papel é empacotado para ser vendido E todo papel é feito assim? Até chegar na máquina de papel, sim Depois, cada tipo de papel tem uma fabricação diferente Com outros materiais misturados e corantes para colorir E são muitos tipos Cartolina, papel de seda, almaço, manteiga, alumínio, cocheço, sulfite, craft, jornal, higiênico, carbono, verger, camurça E o papel reciclado Reaproveitando o papel antigo, a gente está poupando árvores E assim, contribuindo para a preservação do meio ambiente E aí, Kika? Ainda não descobri de onde veio esse papel É fácil, professora Um tchauzinho e até o programa que vem com mais um De onde vem?